E aí meus cão sagrado, tudo bom? Dessa vez vocês estão aqui, não comigo, mas com o Panda Chu, porque eu ainda estou sem poder usar a câmera e foi o que deu para fazer, né mano? Mas o vídeo de hoje é mais para falar com vocês sobre um possível vazamento, eu não vou dar como certeza, mas é bem possível que ele esteja saindo, tá? Então se você estiver animado com a possibilidade de chegar a um inicial de pau-derra, já deixa aquele like maravilhoso aí, porque existe a chance de vir, tá? Então vamos lá para eu explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui, tá? Coloca aqui de tela, a gente está aqui nos vazamentos do Eclipse, que a gente não vê tanto assim, e do Eve para eu explicar mais ou menos a situação. Atenção, há mais ou menos um mês atrás teve meio que um leak, uma dica do Eclipse sobre que algum Pokémon de pau-derra poderia estar chegando ao jogo. Eu não achei essa postagem, mas tem um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem ver, foi o vídeo que eu falei do Esprigatito, que ele postou uma lista de top 10 que faria sucesso esse ano no Pokémon Unite, entre eles tinha Tinkatum. Então como lançou o evento do Tower Defense da Tinkatum, eu achei que poderia estar se referindo a Tinkatum. Só que aí, eu não pude fazer vídeo nem live, então acabei não falando isso com vocês, mas dia 8 teve aquele vazamento, que isso aqui eu expliquei para vocês, que falou que dia 14 de setembro vai ter um novo Pokémon. Geralmente quando já tem data, possivelmente também tem um Pokémon, eu não sei se tem, mas aqui vamos confiar que tem, tá? Porque aqui, chegou dia 8, o Eclipse repostou essa publicação aqui do Eve, dizendo que dia 14 temos o Pokémon confirmado, e sim, 4 de julho é o Inteleon, para quem não sabe, 16 de agosto é o Blaziken, e 14 de setembro é o Pokémon que ainda não foi revelado, mas a data pode mudar, mas por enquanto a data é essa, já vai estar meio que na época do aniversário do jogo. Então pode ser algum Pokémon que a galera queira muito, porque no último aniversário eu acho que veio o Mew, o Pokémon que veio para o aniversário, né? Eu acho que lançou o Mew, do Drill e Scissor, eu acho que foi na época do aniversário, eu não vou dar certeza, mas foi isso. Aí, dia 13, que foi a próxima atualização, o Eclipse foi e postou, quem quer o Quackoval no Pokémon Unite? Aí pronto. Vazamento, dica, não sei. Aí logo em seguida ele postou, Ah, então você gosta de Skelledig em vez disso? Skelledig, nunca sei pronunciar o nome desse Pokémon, embora eu ame ele. Skelledig em vez disso? Aí o Tico Eve foi e respondeu, E o que falar do nosso gato cunha favorito? Ele é o melhor, ele merece isso. E é a minha aposta, desde aquele vazamento, desde aquele leak, que ele colocou que daqueles 10 Pokémons, um poderia fazer sucesso esse ano no Pokémon Unite, que era um dos que estava na lista de 10, junto com a Ticatum, e minha aposta foi no Espligatito. De novo, isso aqui é só eu vendo que eles já fizeram esse tipo de vazamento, eles ficaram fazendo dicasinha entre um e outro, porque eles já sabiam o que era e ficaram fazendo dicas. Então não sei se vocês estão fazendo isso de novo, em referência a um dos três iniciais de Paldeia, e seria esse Pokémon do dia 14 de setembro, que não foi revelado ainda, ou se é outra coisa, porque também o Eclipse tinha postado que a gente está esperando um Pokémon Presence na segunda metade de junho. A gente poderia estar esperando. Segunda metade, começa agora, a gente está dia 16. Então até o final do mês, em tese, deveria ter a Pokémon Presence. E eu acho que a Pokémon Presence desse ano, ou desse mês, poderia já começar a falar sobre o evento de aniversário do Pokémon Unite, porque está perto. Primeiro começa dia 8, que é o evento de lançamento no Switch, e depois vai em setembro, que é o evento de lançamento nos Mobile. Foi assim ano passado, acho que vai ser assim esse ano também, né? Vão ser dois meses de evento, por causa que é um mês de lançamento do Switch e outro mês de lançamento do Mobile. Então pode ser que a gente possa esperar alguma coisa sobre os Pokémons que vão vir, algum evento do tipo, nesse anúncio, tá? Eu não vou dar tanta certeza pra vocês, até porque aí só pode especular sobre o que a galera manda, que ele republicou de novo. Ele republicou isso aqui, que dia? No dia 14, quando ele estava falando sobre os Pokémons do... Seguiria o Quacoval ou o Skelly Digger no Unite. E eu acho que até o momento ele não falou mais nada assim, quer dizer, eu acho que foi nesse dia, né? Porque foi a postagem depois do dia 14, então eu acho que foi no dia 14. Então, eu acho particularmente que possa ser alguma dica sobre esse Pokémon do dia 14. De novo, não tô dando certeza de nada, até porque eu não sei, mas, levando em consideração o último vazamento que teve, que eles fizeram essas postagens também junto, pode ser que tenha alguma coisa sobre o vazamento do novo Pokémon aí, tá? Entre esses três, você preferiria qual? O Esprigatito, Quacoval ou o Skelly Digger? Eu, particularmente, queria que viesse os três. Acho que não vai vir, até porque já tá vindo dois iniciais seguidos. E levando em consideração também o que eu falei, né? Intelion, inicial de água. Blaziken, inicial de fogo. O terceiro inicial que falta seria o inicial de grama. Então, o Esprigatito queria casar com aquela dica que o Eclipse deu algumas semanas atrás. Meses já? Não sei. Mas casaria. Então, provavelmente, o Pokémon do dia 14 seria o inicial de grama. Casaria com o Esprigatito. E aí, o que você acha? Pode ser isso sim ou não? Comenta aí e fala qual dos três você preferiria que estivesse lançando aqui no United, tá? Um beijão pra vocês e as lives devem voltar lá no domingo, tá? Beijão e aguardo vocês.